Fim do ano, hora de fazer retrospectiva e lembrar o que aconteceu e o que vai acontecer no ano que vem também. Fala galera, tem que falar um pouco sobre 2020, um ano complicadíssimo para todo mundo, um ano que deixou sequelas, um ano que mudou os planos da maioria das pessoas, os meus inclusive, da Guará também, em alguns aspectos para melhor, em alguns aspectos para pior. Então, vídeo curto que eu quero falar um pouquinho sobre o que aconteceu, tem uma listinha aqui, tudo o que aconteceu esse ano e, assim, grandes marcos para mim como pessoa, como Rafa, para a Guará, como editor da Guará e tudo mais e para o canal também. Então, a gente vai ver tudo isso e no finalzinho a gente vai fazer algumas projeções do futuro, o que vai ser no ano que vem, o que eu pretendo fazer no ano que vem. Tá bom? É isso. Antes de começar, curto que você se inscreve, qualquer coisa que todo mundo já sabe. Não se esqueçam que eu tenho a caixa postal, mandem mimos para mim, está aqui na tela, na caixa postal. Eu tenho um grupo no Facebook também, está passando uma carroça aqui na frente. Eu tenho um grupo no Facebook também, onde você pode fazer parte, estudar quadrinhos junto comigo e tudo mais. E meus cursos estão abertos ainda, gente, só até hoje. Esse vídeo está sendo agora dia 31, último dia do ano. Então, até hoje você pode se inscrever nos cursos para o semestre que vem. O link está na descrição também. Mais informações lá no meu site, rafaqueiro.com.br cursos. Entrem lá. Vamos lá. Então, vou falar um panorama rapidinho para vocês do início do ano passado. A gente entrou o ano, a gente virou o ano com a Guará indo para as bancas. Quer dizer, o plano era esse. A gente anunciou isso na Comic Con, a gente anunciou isso na Putantan. A gente falou, é isso, 2020 é o ano que a Guará vai voltar. Foi o ano que eu entrei como editor, propriamente dito. E a gente foi colocar na banca. A gente ia colocar na banca, a gente ia anunciar no FIC. Os lançamentos de banca, quadrinhos mensais, quadrinhos seriado brasileiro. E a pandemia veio. E aí, o FIC não aconteceu. O Festival Internacional de Quadrinhos, para quem não conhece, que acontece em BH no início do ano, não aconteceu. Então, não teve anúncio. Aí, o que a gente ia anunciar? Não bolou também, porque colocar quadrinho em banca num ano em que ninguém tem anúncio na rua, não funciona muito bem. Então, a gente mudou de ideia. A gente decidiu que não ia sair da banca agora. Decidiu que não ia fazer nem quadrinho impresso agora. Porque a publicação que a gente quer fazer na Guará é uma coisa muito mais seriada. É uma coisa muito mais em fascículos, em revistinhas. A gente ia lançar o famoso, não sei se famoso, mas enfim. O Almanac da Guará, que seria um quadrinho mensal com vários títulos diferentes juntos ali dentro. E não rolou. Não rolou. E aí, a gente decidiu fazer tudo digital. Esse foi o pulo do gato aqui do ano. A gente ia fazer tudo digital. Então, a Guará se relançou, se reinventou nesse ano, em 2020, no digital. E deu certo, gente. A gente, claro que não fez o dinheiro que a gente pretendia fazer com o físico. Mas a gente foi visto, foi ouvido. A Guará cresceu bastante em números. A gente está com quase 10 mil seguidores na Guará também. Tinha bem menos que isso. Então, ela cresceu bastante. Então, a gente começou a conhecer a Guará. E a respeitar a Guará, o que é muito válido. O nosso modelo de negócio. A gente fazer quadrinho digital pequenininho e tal, para sair todo mês. A gente lançou, gente. No segundo semestre, foi quadrinho toda semana. Um por semana, o semestre inteiro. Isso não existe no Brasil. Não existe. Só a gente faz. Quadrinho brasileiro feito pela gente, só a gente faz. E tanto que foi copiado. Não copiado, mas é um modelo que inspirou, né? A gente tem outras editoras hoje em dia fazendo modelos similares, indo para o digital. Produzindo fascículos, trazendo quadrinhos nacionais para publicar em quadrinho digital. Então, legal. Nosso modelo funcionou, de alguma forma. O que me leva a lembrar que não foram só as publicações da Guará que foram para o digital, né? Meus cursos também. Eu tinha cursos presenciais, eu tinha turmas digitais, né? Turmas online e turmas presenciais. E aí, com a pandemia, ficou tudo online. E aí, gente, eu descobri que cursos online funcionam muito bem para mim. Eu adorei o formato, as turmas que migraram para o digital gostaram também. Eu decidi que no segundo semestre ia ser tudo digital. Eu adorei. O curso bombou. Eu lotei as turmas. E eu decidi que agora, a partir de agora, meus cursos são digitais. Todos. Então, se você mora no Amapá, se você mora no Acre, se você mora no Japão, você pode estudar comigo. Inclusive, esse semestre teve aluno do Canadá, do Cazaquistão e da Itália, né? Brasileiros, no caso. Mas, assim, estão espalhados pelo mundo. Estudando comigo. Porque o curso online permite isso. Então, eu decidi que não vai ter mais presencial. O meu presencial era feito na minha casa. Era uma sala de aula. Eu pude, finalmente, usar a minha sala para ser sala. Então, eu comprei uma TV, um sofá. Eu não tinha isso em casa, gente. Era bizarro. Então, foi muito bom para mim, nesse sentido. Então, assim, para os meus cursos, particularmente, o ter ficado em casa e virar tudo digital foi positivo. Para Guará, não é que foi ruim. Foi inusitado, né? Não foi o que a gente planejava. Mas, acabou sendo positivo para a gente também. Porque, ao publicar digital, a gente acabou entendendo quais os títulos funcionavam. Qual o formato funciona bem. O que as pessoas querem. A gente conseguiu entender a mecânica da produção. A gente agora tem as reuniões semanais. Os artistas da Guará. Inclusive, a hashtag Team Guará. Tamo junto, pessoal. A gente fez, esses dias, um encontrão digital de fim de ano. Festa da firma. Muito maneiro. Então, agora, quando a gente for publicar no físico, a gente já tem noção de como funciona. A gente está muito mais preparado para o físico, sabe? Então, no fim das contas, foi até positivo nesse aspecto. Mas, para os cursos, foi muito bom. Realmente, o curso digital agora, gente. Aproveitem. Você mora longe, não mora no Rio. Você pode entrar no curso e fazer estudar comigo. Tá tranquilo. Tá? Não importa onde você esteja. Bom, beleza. Então, meus cursos com tudo digital melhorou. A Guará teve essa mudança de planos aí, mas deu certo. E meus quadrinhos, gente. Esse ano, eu tive que parar um pouco de fazer quadrinhos. Porque foi muito complicado de fazer quadrinhos durante a... Eu dando um monte de aula. A Guará me ocupou muito tempo esse ano. Muito tempo. Mas foi positivo, né? Foi uma boa causa. Apesar disso, eu consegui fazer um título, né? Que tá saindo ainda. Que é o Travessia. Pra quem não conhece ainda o Travessia. Este tá na Amazon. Você pode comprar até o volume 4. Baratinho. Mas eu tô lançando agora também como webcomic. Então, todo domingo, sai um episódio novo no Tapas, no Webtoon e no Flipthrough. Né? Gratuito. No formato Webtoon, né? No formato que você vai de scroll infinito pra ler no celular. Diferente de um livro físico ou de um livro em PDF que você lê. E tá funcionando também. Tá sendo legal. Eu gostei muito desse projeto. O plano desse ano é pegar os tomos de Tessa, que é meu quadrinho original. Muito ruim. Vocês podem ler também no Tapas. Tá lá de graça. Que é muito ruim. Eu queria refazer, né? Fazer ele de novo. Meu primeiro quadrinho, gente. Em 2014 que eu fiz. Mas aí eu vi que eu queria contar outras histórias desse universo. Não necessariamente a mesma história de novo. Então, o Travessia surgiu como isso, né? Meio que um spin-off. E foi muito bom. Porque eu tô adorando fazer quadrinho mudo. Tô adorando fazer quadrinhos em episódios também. Tá muito legal. A Mari Guzmão tá fazendo cores excelentes também. Eu adorei. Então, o Travessia é um quadrinho que tá me dando muita felicidade, assim. Muito prazer de produzir. Eu tô crescendo muito com esse projeto. É um projeto que, como eu disse, né? O meu primeiro quadrinho tem essa questão nostálgica pra mim. Eu gosto muito dele. É um quadrinho que... É minha diversão. Eu não faço ele no tempo de trabalho. Eu faço no tempo de diversão. É meu quadrinho pra relaxar. Tô gostando muito de fazer ele. E tá tendo um feedback positivo. O pessoal, tanto que tá comprando pela Amazon, né? Que comprou os títulos pela Amazon do 1 ao 4. Tô tendo um feedback excelente. Cinco estrelas lá na Amazon. Tô adorando. Quanto os quadrinhos da webcomic, né? Com o formato webtoon. Cheio de comentário também. A galera gostando bastante. Falando em Amazon. É... O quadrinho, né? O Travessia ficou em primeiro lugar na Amazon. No lançamento. Por mais de uma semana. É... Então o pessoal, de fato, tá gostando bastante. Tô muito satisfeito com isso. Não só o Travessia ficou em primeiro lugar. Mas os quadrinhos digitais da Guará também ficaram. Os lançamentos todos ficaram em primeiro lugar. Fiquei muito orgulhoso disso. Então a Guará tá realmente... É... Fazendo algo legal. Sabe? Eu sinto que as pessoas tão gostando. E eu acho que pra mim a maior... É... Satisfação de fazer uma parada como essa. Fazer quadrinho, né? Fazer arte. É saber que as pessoas tão curtindo. Tão gostando. Tão achando legal. Né? Então... Foi muito satisfatório. Foi um ano que apesar dos pesares, né? Foi muito satisfatório nesse sentido. Falando no canal. Não olhando aqui minha cola. No canal. O canal cresceu. Tá? Cresceu bastante. O Cazinha me ajudou com isso. Eu abraço o Cazinha. A editar os vídeos. A postar os vídeos. A criar comunidade no grupo lá. Do Facebook. Sigam o grupo lá, inclusive. E a gente cresceu uns 5 mil seguidores esse ano. Foi muito bom. Então acabou que... Que o canal cresceu. Tá crescendo... Aquela parada, né? O canal não tá num ascendente gigante assim. Uma coisa exponencial. Ele cresce regularmente. Né? Todo mês cresce um pouquinho. Cresce seus 500 inscritos por mês. Um dia chega lá. Um dia, um dia chega lá. Mas é aquilo, cara. O canal não é... Eu não tenho canal aqui pra... Pra ficar milionário. Pra fazer um milhão de inscritos. Não vai ter nunca isso aqui. É um canal específico. É um canal que fala sobre produzir quadrinhos. Eu sei que tem pouca gente que quer saber disso. Mas quem quer, sabe que esse canal aqui é um canal confiável. Que você pode vir, visitar e curtir. Inclusive, é... O canal é o que me dá os alunos, né? Dos cursos. Porque a galera custa o meu trabalho. Respeita o meu trabalho aqui no canal. E isso me dá alunos. Me dá validação pra fazer os cursos e... Enfim. Não só isso, né? O meu mestrado no quadrinhos também. Né? Mas enfim. Então, muito feliz com o cara aqui no canal. Não só o canal. O Instagram também cresceu. Eu tô quase com 10k. Igual agora. Inclusive, me sigam no Instagram, gente. Arroba Rafa C. Pinheiro. E arroba Universo Guará. Sigam lá. Eu tô quase com 10k. Tô bem satisfeito com esse número também. Tem crescido bastante. Até porque minha namorada agora... Ela é fotógrafa. Então, ela tá botando fotos muito mais bonitas no meu Instagram do que eu tinha antes. Então, minhas redes estão crescendo um pouco mais agora, graças a ela. Essa revetabilidade que eu falei do canal. Tá rolando com a Guará também, né? Eu já falei um pouco no início do vídeo. De que as pessoas, quando falam da Guará assim. Pelo menos pra mim. Falam pra mim. Falam que, pô, parabéns pelo trabalho. Tá sendo maneiro. Tá dando uma oportunidade, uma alternativa pro quadrinho nacional, sabe? Porque o quadrinho nacional ou é catarse, ou é publicação, autopublicação mesmo, né? Ou é quadrinho de luxo. Então, a gente dá uma alternativa. Que é esse quadrinho, né? De revista, de episódio. Então, eu fico satisfeito com o pessoal da cena, assim. Que a cena tá respeitando o nosso trabalho na Guará. É muito gratificante isso pra mim também. Bom, falei muito de trabalho aqui, né? Vida pessoal. Rapidinho aqui, vida pessoal. Esse ano foi muito doido, muito conturbado pra mim. Começou todo torto. Mas eu conheci minha namorada, Lídia, né? No início do ano, em janeiro. E a gente tá junto, muito feliz, inclusive. Apertando mudar pra campus ano que vem, né? Pra morar com ela. Mais uma vantagem no curso online. Eu consigo dar aula em qualquer lugar do mundo. Eu posso vir pra campus e continuar dando aula, sem problemas. Inclusive, e ela não tá nem aqui pra ouvir. Agora, hoje, hoje à noite, na virada do ano, eu vou pedir ela em casamento. Inclusive. Não contem pra ela, né? Então, amanhã eu vou anunciar isso publicamente, oficialmente. Ela não vê meu canal, assim. Não vai dar tempo de ver de hoje pra amanhã. Então, eu vou ser mostrando a mente dela, inclusive. E eu, na virada, vou pedir ela em casamento. Espero que ela aceite, na verdade. E aí, eu devo mudar pra cá no ano que vem. Tudo correndo bem. E é isso. Já tô falando das perspectivas pro futuro, né? Então, ano que vem é isso. Eu quero mudar pra campus. Eu quero que... Eventualmente, casar em algum momento, né? Depois de pedir em casamento, tem que casar. E também quero publicar físico. Agora, de verdade, né? Agora, a gente anunciou na Butantã de Bicom desse ano. Que agora vai publicar quadrinhos físicos. Então, a gente vai, em março ou abril. Provavelmente abril ali. Começar o Amanac físico de verdade. Com assinaturas. Com distribuição nacional. Tá? Aguardem. Vai ser muito maneiro. quadrinhos físicos da Guará. E o Travessia, que eu falo tanto, né? Que eu tô tão orgulhoso. Deve sair em físico também. Provavelmente o Catarse. Não sei ainda. Não tenho certeza. Mas deve sair em físico ano que vem também. Preparem-se. São 150 páginas de quadrinho mudo. Bem legal. Tá bom? Eu acho que é isso. Falei tudo? Acho que falei tudo. Falei tudo do que eu tinha que falar. E os cursos, gente. Não se esqueçam, né? Pro ano que vem. As turmas fecham hoje. Tá? Vai ter só... Vou deixar só a vaga da bolsa. Porque tem bolsa pra todas as turmas. Se você não tem grana pra fazer o curso, você pode fazer a bolsa. Concorrer a bolsa, né? Que é até hoje pra você enviar o seu trabalho. E aí em janeiro ali... No meio de janeiro eu vou fazer uma live com o Denis. Pra gente fazer... Selecionar os vencedores, né? Anunciar os vencedores do concurso com a bolsa de 100%. Até lá, gente. É isso. Se inscrevam no curso. Tem até hoje. Tem poucas vagas. Acho que tem vaga só em algumas turmas. Não lembro quais agora. Tem uma turma de quadrinho com vaga ainda. A turma de 3D pra quadrinho tá com vaga ainda. E eu acho que a turma de cenários tá com vaga ainda. Uma ou duas vagas só. O resto já fechou. Então, se inscrevam lá até hoje. É a última chance, tá bom? E é isso, gente. Desejo pra vocês todos um ano que vem melhor do que esse ano. Por favor, né? Assim, é isso, né? Pra mim não foi nem ruim. Assim, pessoalmente. Minha vida pessoal, né? Conheci Lídia. Passei o ano todo com ela. Pretendo casar. Profissionalmente também. Teve essa questão da Guará que não foi pro Praia Banca. Mas ano que vem vai. E o meu curso cresceu. E meu trabalho cresceu. Meu canal cresceu. Então, pra mim foi positivo no fim das contas. Ficou até meio mal. Sabendo que o mundo tá uma doideira. Mas que o meu ano foi ok. Foi positivo. Eu consegui tirar o melhor do que deu pra tirar. Então... Doideira, gente. É isso. Bom ano novo pra vocês. Bebam com moderação. Se divirtam. Não trabalhem agora nesse períodozinho. É bom relaxar também. Tô tentando. Tô até florido aqui hoje. Pra tentar relaxar um pouquinho. Ficar meio praiano. E é isso, gente. Espero você no que vem. Vamos crescer junto com o canal aqui. Porque o canal crescendo é uma comunidade que cresce junto com vocês. E eu vou dar mais chance pra vocês também, né? Eu faço mais sorteios. Eu faço mais... Mais cursos. Mais palestras. Mais workshops. Dou conteúdo gratuito pra vocês. Enfim, gente. Tamo junto, tá? Tamo junto. Tô até nervoso aqui. Vai ser um ano tenso. Hoje na noite vai ser bem nervoso pra mim. Eu tô... Tô... Animado. É isso, gente. Valeu. Depois eu mostro pra vocês também como é que tá ficando ali. A gente tá montando pra passar o ano novo. No nosso... Aqui na casinha dela aqui em Campos. A gente tá... Tô me montando aos poucos. É... A gente tá montando uma areazinha. Tipo uma área... Não quero falar a palavra gourmet. Mas uma área... Externa aberta. Pra gente fazer um churrasco. Sabe? Botar uma mesinha de bar ali. Umas plantas. Uma hortinha. É... A gente tá fazendo os últimos dias todos aí agora. Trabalhando nisso. Dando pedreiro. Subindo parede. Entendeu? Fazendo isso tá bem divertido. Então eu tenho um pouco sumido da internet por conta disso, tá? É um trabalho da minha cara, assim. É isso, gente. Chega. Falei muito já. Tô... Tô emotivo. Valeu, gente. Feliz ano novo. Divirtam-se. Se inscrevam no canal. Curte, compartilha, se inscreve. Coisa aí que todo mundo já sabe. Se inscrevam no curso. E nos vemos no que vem. Aquele abraço, gente. Valeu.